Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou comentar uma notícia onde um casal flagrou um casal aí de macaquinhos fazendo sexo em um safari. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, um link para segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. O título da notícia é extremamente chamativo, né? Casal flagra macacos fazendo sexo em cima do carro em visita ao safari. E aí o que eu achei mais interessante foi que esse casal falou que eles ficaram aí envergonhados porque estavam com os filhos deles, né, dentro do carro. Só que eu fico pensando assim, os caras fazem safari, invadem o ambiente dos macacos, dos leões e os macacos e os leões fazem sexo, né, gente? E aí os macacos, eles não têm o senso moral, né? A gente não vai fazer sexo na frente de ninguém, obviamente, porque nós temos a moralidade, nós temos a moral, né? Nós temos a noção de certo e errado, nós temos a ética. Os animais, eles agem puramente por instinto. Então, eles não vão pensar assim, nossa, tem um casal ali, amor, a gente não vai fazer sexo agora, não. Vamos fazer quando eles forem embora. Então, eu acho que eles falarem, afirmarem que ficaram envergonhados chega a ser ridículo. Eles invadiram uma propriedade, não invadiram, vai, mas eles estão visitando uma propriedade que pertence aos animais, né, que é a natureza. Então, eles não têm que ficar envergonhados, é, ai, os meus filhos estão aqui. Gente, desculpa, dependendo da idade do seu filho, ele já viu coisa muito pior do que macaco fazendo sexo, né? Então, assim, a educação sexual, inclusive, tem que ser inserida na vida dos filhos. Não é só obrigação da escola falar sobre isso, os pais também têm que orientar, têm que instruir, têm que educar, conversar sobre doenças, infecções sexualmente transmissíveis, uso de camisinha, uso de métodos anticonceptivos. Enfim, isso também parte dos pais, não tem que delegar somente para a escola, né? Claro que respeitando a idade do filho, respeitando, ai, o nível de desenvolvimento do filho, mas a educação sexual é importante, sim, e salva muitas vidas por aí. Tem muita menina que menstrua aos 11, 12, nem sabe o que está acontecendo, acha até que se machucou, por pura ignorância de alguém que estava ali cuidando dela não ter conversado com ela sobre isso, né? Então, assim, a gente vê casos aí de meninas que até engravidam de uma forma muito precoce, muitas vezes faltou aí essa orientação sexual, né? Fora o caso de abuso, porque se alguém tivesse conversado com ela sobre isso, que ninguém deve tocá-la sem a sua permissão, ninguém deve tocar no corpo dela, ela com certeza não teria sido abusada e teria abertura também para contar para os pais tudo o que está acontecendo com ela. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente lê isso e fala, gente, que absurdo, a pessoa vai para um safari, vê os macaquinhos fazendo sexo e fala que ficou envergonhado porque está com um filho no carro. Ai, meu Deus, eles estavam acompanhados de três filhos, né? E aí os macacos começaram a fazer sexo sobre o capô do carro, e aí eles tiveram tempo ainda de registrar o ato, né? E é até engraçado porque os macaquinhos são muito fofos. Muito fofinhos, olha o que deu para ver. Ai, meu macaquinho, ai, meu macaquinho, não sei se vai ver. Ai, meu macaquinho, ai, meu macaquinho, não sei se vai ver. Ai, gente, noção, cadê, né? Faltou para esse casal de ainda reclamar com os macaquinhos. Está ali na casinha deles, né? Ai, os humanos que têm que se retirar deixam os bichinhos em paz. E você, o que você achou dessa notícia aí? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!